Já imaginou você saborear aquela pizza deliciosa quando a massa é aberta na sua frente, assada em forno a lenha? E aí aquela massa fica super crocante por fora e macia por dentro? Essa pizza faz um enorme sucesso aqui na Patrony Pizzas. É uma delícia, viu gente? Você precisa provar. Além disso, o cardápio é bem variado, viu? Olha só, tem massas frescas e artesanais, tem carnes também, porções, saladas, pratos executivos com preços incríveis esperando por você. E claro que não poderia faltar uma super promoção de pizza, né? Então presta atenção. 4 fatias de pizza, só R$ 9,90. 8 fatias de pizza, só R$ 19,90. É barato demais e você pode escolher os sabores. Mussarela, Calabresa, Bauru, Baiana e a famosa Dom Patrony. Olha, são mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil todo e tem uma super pertinho de você aqui no Moji Shopping. Então aproveita, corre pra cá, traz a família inteira que eu tenho certeza que você vai adorar. É Patrony Pizzas, aproveita!